Vamos pressionar o Dragon 9 nas mãos do Lucha e Lars nas mãos do adversário dele, que particularmente não sei quem é. Aperte a minha mão, ou aperta a sua mão. Estádio, obrigatoriamente, aleatório, 70 metros de distância, colise um feito. Pessoal, como vocês estão vendo aí nas imagens, não tem idade pra jogar videogame, viu? Temos aqui muitos pais de família, senhores jovens também, garotos que estão começando ainda na vida estudantil e todo mundo participando. Vem pra cá. Nossa senhora, belo contra-ataque, sem paredes, entrada low pra Stance, olha, mais uma vez. Um, nossa Snake Edge já, não foi a melhor conversão que eu vi no dia de hoje, poderia ser um pouco melhor. Entrada low, jogando forte, XF2, tenta o F2, não encontra muita coisa, round fácil pro Doman, bem tranquilo nessa situação. Um pouco incomum a gente ver um Dragon 9 apanhar tanto. Belo Punish, um 4, Stance pra Launcher, pegou, o recap do Lucha. Stance de 2 pra Stance, 1, mais 2, passando no vento. Back 1, o Snake Edge era previsível, vai ter um Punish agora um pouco mais confortável do Doman. Agora se movendo mais rápido que o Ninja Gaiden, tá na fúria. Nossa, opta por mais um Snake Edge, não é a melhor opção e cara, a diferença de nível por enquanto tá bem expressiva. Realmente o Doman tá jogando muito melhor, apenas respondendo, ele insiste no Snake Edge. E agora tem uma conversão mais interessante, QCF2, opta agora pelo arremesso, cancelando seu Snake Edge. Ativa seu hit, QCF4, tem mais um hit gate, QCF4 novamente. Cadê os WR2? Tá faltando WR2, menos 14, ali o QCF2, não encontra muita coisa. Conversão um pouco errada. Se colocou numa posição de risco muito complicado o Lucha. Hum, QCF2 já tem o seu tornado, mas o QCF2 na finalização, o Snake Edge pra arremesso, não encontra nada. Vem tentando condicionar o adversário. Essa situação não é um 50-50, por exemplo. Porque ele tem o Snake Edge e ele tem o arremesso que cancela o Snake Edge se o cara baixar. Mas é só fazer o Orbital que cobre as duas opções. E o Orbital, inclusive do Lars, dispensa apresentações. Joga bem demais, ó, mais uma vez. Vem deixando a desejar. Um 3, sem finalizar, tá? A melhor maneira possível. E o Duma ali tá debochando, hein? Dando rindo do adversário, KKJ. KKKJ. O Munch já começou devagar, mas esse último round dele foi bem consistente. Foi bem surpreendente, assim, a respiração. Pra quem tava achando que tá lutando pro cachorro morto, tá aí, tá mordendo. Tá mordendo. Da F2 no vento, não encontra nada. Orbital. Stand 1 check pra 1,3. Tem mais um float. Estimação pra Perfect. K.O. Vem jogando fácil. 1x0 pro Duma. 1, mais 2. Hit Punish. Coloar pra stand 2 da F1. Tem o seu tornado pra extensão. Ativação de hit. Vai capitalizar o máximo de dano da situação. Float pra low. Vem jogado. Nossa, lindo que esse F2 não tem a melhor convenção. Tenta o ali um 4-1. Passa direto. D2, insiste na opção de D2 pra DF2. Tentando jogar um 50, 50 totalmente falso. Entrada na Snake Edge. Follow-up cancelado em slide. Tenta. O arremesso de comando. Passando direto, mais um pouquizinho pra D1. Bem tranquilo pro Duma. Aqui entra em set point em breve. Uma boa buta. O Duma tá solidando. Tá discrepante, na verdade, o nível dos dois. O Duma é muito superior a partir disso. Ativação de hit. Tá ali no seu quinto round de sequência. Estende pra low. Tem uma troca favorável. Estende 1 pra QS2. 1, 2. Pra bom botão. Tem o slide. Sem punição ali o Duma. Óbvio que eu perdi a ad. Mas tem o WS2 pra tentar finalizar. A partir daqui eu acho que tem jogo, hein? Tornado ainda no follow-up. Ativação de hit. Nem precisou. Ali da extensão em hit. 2x0 o Duma com certa facilidade, né? Bem tranquilo. Dominou as partidas. Em alguns rounds passou por algum aperto. Mas, no geral, o Duma passou pra frente.